Autos e revendas, novidades chegando na Moratelli Veículos, se você está curioso, me chama no WhatsApp que segue no vídeo. Moratelli Veículos tem Jetta 2020, Cruze Hatch 2014, Cruze Sedan, me chama no WhatsApp. Você vai conferir comigo algumas das ofertas do estoque da Moratelli. Amarok Highline Top de linha 2018 Automática V6, aqui na Moratelli por R$ 214,900. Corolla XEI 2019 Automático com Banco em Couro por R$ 112,900. Cruze LT Automático com 50.000 km rodado por R$ 89,900. HR-V Touring 2020 Top de linha com teto panorâmico e baixa quilometragem R$ 148,900. Compass Limited 2018 Carro Completo a Diesel 4x4 por R$ 159,900. Tiguan Highline Allspace ano 2019 7 lugares com teto panorâmico e baixa quilometragem R$ 215,900. Sorento 7 lugares 6 cilindros AWD 2014 Top de linhas com teto panorâmico e baixa quilometragem R$ 99,900. Ford Ka Trae 1.0 2018 Carro Completo por R$ 51,900. Essas foram algumas das ofertas que você encontra hoje no estoque da Moratelli, lembrando vocês. Cruze RET, LTZ, Cruze Sedan, Jetta Modelo Novo e muito mais opções, você encontra no estoque da Moratelli, me chama no WhatsApp que eu informo para você. Lembrando que os carros da Moratelli são periciados com garantia que você só encontra aqui, se você busca qualidade, seu carro novo está aqui na Moratelli. Cruze RET.